Bom dia! Hoje eu vou mostrar um pouco do meu acervo. Eu gosto muito de novelas, concursos de beleza, cerimônias do Oscar, carnaval, séries, filmes, programas de televisão. É minha paixão. Aqui vocês podem ver a novela Felicidade, alguns especiais, Jornal Nacional, a série Elo Perdido, a série Chips, a trilogia do filme Cici, Mulheres de Areia, As Noivas de Copacabana, Que Rei Sou Eu, Riacho Doce, alguns programas do Canal Viva, a minissérie Maísa, Quando Falo Coração, Dercy de Verdade, aí descendo aqui mais para baixo, eu tenho um especial de Roma, Ascensão e Queda, que é do canal History, alguns especiais da Globo, da Clara Nune, a Casa dos Artistas no SBT, Big Brother Brasil 6, Senhor dos Anéis, ali tem algum especial do Jornal Nacional 40 Anos, o programa que tinha por toda a minha vida sobre a Elis, o Globo Repórter Especial sobre o Roberto Carlos, Cordel Encantado, mais alguma coisa do Jornal Nacional, Cassino do Chacrinha, Titanic, Ghost, Indiana Jones, e a Arca Perdida, por toda a minha vida frenética, La Cafferna de Aragón, Profissão Repórter, Globo Repórter sobre Fincança, e descendo mais aqui, peraí, a minissérie Gabriela, um especial que teve no canal From Brazil, A Chacrete, Indiana Jones e a Última Cruzada, Arca Perdida, Carnaval 2015 do Rio de Janeiro, Carnaval 2015 de São Paulo, Mudança de Ápito, I Love Lucy, Retrospectiva 2011, Noivas de Copacabana de novo, Toma Lá da Cá, História do Oscar, a primeira parte, O Rebo, Reviva Especiais Novela, Chico e Amigos, Androar Rear, Macho Man, a série A Casa é Sua com Clodovil em 2003, alguns especiais, O Melhor de Michael Jackson, E.T., aí descendo aqui mais pra baixo, O Rebo de novo, que são alguns discos, Olga, Mulher Maravilha, Alcomen, O Nosso Lar, De novo, Big Brother Brasil 2015, Oscar 2015, Elas Cantam Roberto, Escolinha do Professor Raimundo, Simbaio Marujo, Todas as Temporadas da Mulher Maravilha, O Especial Xungu, Avenida From Brazil, Aqui embaixo eu já tenho Água Viva, Rainha da Sucata, Memória da Band, Dois Disco, Um Trabalho de Faculdade que tá no YouTube, chamado A Cor da Lembrança, Bandeira 2, Também outra, uma websérie da minha faculdade que eu acredito que também esteja no YouTube, Thelma e Louise, Michael Jackson, Miss Universo Padgers, Miss Universo, Miss Brasil, A E.O. Urca, o filme Austrália, enfim, aqui tá bem empoeirado o meu videogame Atari, Com seus adaptadores, cartuchos, mas ele tá oxidado, ele não funciona mais, Mais alguns DVD empoeirado que estão aqui, esses são alguns das coisas que eu tenho, Eu tenho outras coisas que não cabem nessa estante, e é isso, eu sou apaixonado pela televisão, E é isso, obrigado e bom dia!